Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de jogo novo aqui no canal, dessa vez o Bubble Shooter Kingdom que é um jogo aqui de quebra-cabeça, de atirar bolhas, que eu fiz o pré-registro e lançou agora nos últimos dias aqui já vou abrir e ver em primeira mão com vocês qual é que é do game, galera vamos lá então conferir um pouco aqui eu tava com vontade de jogar esse tipo de jogo faz tempo, eu tava esperando lançar algum jogo novo porque os jogos mais conhecidos desse estilo eu já gravei aqui pro canal, é só você pesquisar aí bom, ele tá em inglês, pelo menos nesse começo que vamos ver se depois eu vou colocar em português mas a personagem tá falando que precisamos de mais coroas para decorar o castelo vamos começar jogando os levels, as fases aqui, pra ganhar coroas vamos lá então, level 1, aí temos aqui umas bolhazinhas com gatinhos, olha que bonitinhos ali aí temos um cachorro e dois, três cachorrinhos ali eita, tem uns gatinhos presos e tem uns cachorrinhos aqui bloqueados o que que é isso? Vamos ver o que que a gente tem que fazer a arte do jogo tá muito bonita, viu galera, tá bem bonito aqui o game vamos lá pegar e tocar aqui pra soltar, normal né, aquele gameplay que a gente já conhece de jogo de bolha né temos que juntar três ou mais bolhas né, da mesma cor pra resgatar os gatinhos pra destruir as bolhazinhas, beleza, aí elas estouram e olha que bonitinho o gatinho ali ela sai voando de paraquedas aqui é o tutorial inicial, acho que todo mundo que já jogou um joguinho de bolha sabe como é que funciona né, deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo pra vocês ouvirem um pouco mais aí eu também tô ouvindo aqui no fone de ouvido tá que eu tô aqui transmitindo a tela do Moto Edge 20 Pro direto pro notebook aqui gravando pra vocês ganhei 39 moedinhas ali, uma coroa e o jogo parece que tem aquele sistema que você vai jogando esses puzzles né esses quebra-cabeças e você vai ganhando coroas pra ir melhorando aqui no caso o castelo, o reino aqui né temos uma rainha aqui pelo que podemos ver toque aqui pra começar a decorar o castelo vamos lá, vamos colocar aqui, deitar um carpete ali né colocar um carpete ali no chão e ó, agora já não tá mais tão vazio ok, o chão pelo menos está decorado vamos lá agora eu consigo colocar mais coisas, mas eu tô sem coroas posso colocar aqui ó, bancos mas eu não tenho coroas então ele vai pedir pra eu jogar mais um level vamos pro level 2, bora e lembrando galera, gostam de vídeos de jogos novos aqui no canal tasca aquele like se tá gostando desse vídeo aí também e se você quer que eu continue com vídeos desse game talvez tasca muito o like e compartilha que aí você vai demonstrar que você gostou muito do vídeo e aí quem sabe eu trago mais vídeos dele aqui pra vocês tudo depende do apoio de vocês fechou? bom, ah eu posso trocar entre as bolhas olha que interessante posso colocar a azulzinha ou a roxa no caso eu quero azul porque tudo que tá ali na minha frente era o azul a animação do jogo tá bem caprichada tá galera essa é uma coisa bem legal ó, você destrói bolhas que estão em cima de outras bolhas de cores diferentes abaixo e você destrói todo aquele suporte que elas estão presas por cima né você destrói todo aquele suporte lá em cima o que tá embaixo cai olha só, destrui as azuis as roxinhas acabam caindo vou fazer o mesmo aqui de novo olha só destrui as azuis as roxas caem junto porque elas estavam presas né segurando ali na cor que tava acima e gente o jogo é bem bonito trilha sonora que eu tô ouvindo aqui de fundo também tá bem legalzinha tá baixinha tá pra vocês poderem ouvir melhor aí os meus comentários mas é bem legal deixa eu ver nas configurações o que nós temos aqui ó posso colocar o meu nome ah, qual o seu nome? vamos lá temos aqui ó as notificações sons, música mas eu não vi como você ah, vi sim tem ali embaixo português tá português será que é português de Portugal? bom, mas não faz mal né não faz mal mesmo que seja de Portugal já é tranquilo aqui ó ô rapaz agora dá pra vocês entenderem bem não preciso ficar traduzindo né temos aqui a lojinha olha só com pacote iniciante com 30 minutos de vida ilimitada mais uns itenzinhos 1.500 moedas por 9,90 aí os preços estão até que ok deixa eu ver ah tá, mas aqui pra baixo ô rapaz aqui pra baixo que tem tem a brincadeira ficar séria então tem pacotinhos aqui desde gasto aqui de 4,90 né até 500 reais aí depende se você tá disposto e tem condição de fazer isso mas deve dar pra conseguir as coisas jogando né temos aqui a sala de estar que é onde a gente tá mas depois temos outras partes aqui ó já no lançamento do game tem a sala de estar a sala de jantar fonte da esperança o estúdio e a piscina e em breve teremos mais partes aqui mais cenários vamos ter eventos em breve também lembrando que o jogo acabou de lançar tá galera e aqui na vida olha só a gente tem que esperar às vezes então quando você perder ali uma partida uma tarefa né tarefa não desculpa um nível você terá provavelmente que gastar um coraçãozinho gastar uma vida mas vamos lá galera usar as paredes pra atingir ah normal também ó eu posso segurando o dedo aqui eu miro e atinjo umas partes diferenciadas legal maneiralho vamos lá e galera esse é o tipo de jogo que eu posso claramente jogar com vocês aqui viu se vocês tiverem interesse é o tipo de jogo que eu posso simplesmente fazer as gameplays longas aqui e a gente tentar zerar o jogo o mais longe possível zerar é complicado né porque esse é o tipo de jogo que geralmente vai ter receber fases e mais fases e mais fases com o passar do tempo mas é legal bacana pensar que a gente pode estar jogando aqui e evoluindo juntos e aí conforme eu vou evoluindo a gente vai conseguindo mais coisas e o que é que eu tenho que fazer? nossa acabei pulando sem querer cara nossa o que foi isso? eu pulei cara acabei não vendo a explicação depois eu vou ver quando eu estiver editando o vídeo eu vou ler sobre o que estava aparecendo ali é uma coisa de elfos e não sei o que né legal que o jogo está em português né de começo não começou em português então ele não detectou direito o idioma como o meu celular está em português mas tudo bem vamos jogar aqui agora o verdinho né ele aí com um golpezinho só aqui ó pá já era eu levo a fase maravilha e não esqueça links importantes estão aí embaixo na descrição tem meu twitter, facebook, instagram, discord do canal cola lá nos links importantes estão aí embaixo na descrição do vídeo fechou? tá nas tarefas aqui agora a gente pode colocar bancadas vamos lá ô rapaz tá ficando bonito cara que bonita arte do jogo né e eu chuto que isso aqui deve ser 2D no fundo dá impressão de 3D mas não deve ser 3D não só que é uma imagem 2D que eles vão aplicando as coisas tá agora eu posso colocar as cadeiras também porque eu tenho coroazinha para isso legal está ficando bonito aqui esta sala de estar né é sala de estar essa aqui mesmo deixa eu dar aquele zóio aqui é nas áreas né sala de estar aqui real olha aí temos uma mesa de café vamos lá olha vocês lembram como é que estava no começo do vídeo aqui? não tinha nada né agora está ficando chique ó eu tenho aqui é 15 itens eu posso colocar nessa área eu coloquei 4 pelo que está dizendo ali né bom vamos lá vamos farmar mais coroas aqui galera vamos jogar mais esse tipo de joguinho vicia eu já vou avisando vocês que se você gosta desse tipo de jogo e eu gosto eu estava com saudade de jogar um joguinho assim é complicado que dá uma viciadinha estoure as bolhas para ajudar o cachorro a voar até seu amigo gato ok ó tem 11 escrito lá em cima o que é esse 11? ah eu liberto ele ele vai ele vai subindo é isso? é o que deu a entender opa aqui beleza ô rapaz ô rapaz aí ó só tem o vermelho agora aqui né opa vai dar certo? deu ali aí ó chegou nos gatinhos legal o objetivo diferenciado aqui o objetivo aqui era chegar nos gatinhos gatinhos né ok maneiro galera maneiro maneiro vamos lá que nós temos mais agora aqui agora temos nível 6 vamos farmar umas coroazinhas depois a gente faz as melhorias ali fechou? eu vou farmar aqui galera esse vídeo eu não tenho pressa não tá talvez vai ser um vídeo mais longo então continua o vídeo rodando aí já vai pegar uma coisinha para comer para tomar porque se eu continuar gravando isso aqui cara já vou avisando que eu vou eu vou gravar com paciência porque é o tipo de joguinho que é gostoso de jogando tranquilinho tá ligado? a gente fazendo aqui as fasezinhas ok beleza eu vou derrubando as pedrinhas ali né então agora tem umas pedrinhas no meio do caminho engraçado que elas estão grudadas parece uma pedrinha mas ao mesmo tempo parece tipo um planetinha também né vocês notaram? opa pera aí não deixa eu pegar esse aqui beleza acho que esse aqui era mais interessante eu consigo ir lá no verdinho? acho que não dá né deixa eu mirar opa olha rapaz coisa boa você dar aquela miradinha marotinha ali ó ó ó ó ó ó a pena que eu não tenho um azulzinho né se tivesse um uma bolhazinha azul eu resolvia mais fácil ainda mas deu certo ainda assim maravilha maravilha galera o que vocês estão achando do jogo? comenta aí quero ver os comentários de vocês a opinião de vocês viu além do like deixa um comentário maroto aí dizendo o que vocês acharam do game vamos farmar mais mais coroas ah tá tem um cachorro estouro e bolhas para recarregar o Max Max ativará uma habilidade especial quando estiver totalmente carregado vamos lá vamos jogar vamos ver qual é que é do Max aí esse cachorrinho bonitinho vamos lá estouro as bolhas para recarregar o Max Max ativará uma habilidade especial quando for totalmente carregado ok tá é o que aconteceu? eu não sei eu não sei mas beleza o que que tem um maisinho ali no Max cara fica esse maisinho aqui remova todas as bolhas em sua linha esse é o poder dele? ah eu posso simplesmente comprar com 500 moedas né a qualquer momento essa habilidade ou esperar ele recarregar eu acho que é isso ó ó ah ele coloca vocês viram toda vez que eu encher a barrinha dele ele vai colocar em alguma parte do cenário ali aquele itemzinho vocês estão vendo ali aquela aquele coisinha roxo ali que ele vai estourar a linha dele de bolhas interessante vamos lá aqui eu vou destruir as bolinhas verdes maravilha agora eu vou colocar nas vermelhinhas aqui né já libera ali GG ó nossa rapaz o negócio aqui tá tá de boa mas lembrando né galera começo de jogo assim é sempre nossa mil maravilhas uau só alegria tudo é tão fácil continua jogando aí meia horinha pra você ver se você já não empaca numa fase lá e fica pistola é assim que rola o negócio inclusive talvez pode ter que se eu continuar gravando esse jogo mais a frente né é certeza que vai ter muito rage porque esse é o tipo de jogo que em alguns momentos você empaca e não passa vamos colocar um travesseiro legal travesseirinho colocado agora vamos colocar as decorações beleza olha como é que está ficando a nossa sala nada mal agora temos mais tarefas aqui né estamos só 6 de 15 ainda hein galera vamos lá vamos lá vamos lá temos nosso cachorrinho será que eu vou poder selecionar mais de um? acho que não né tem que selecionar um cachorrinho clique na barra de habilidades para ativar instantaneamente a habilidade do animal de estimação ah ele vai me dar de uma vez de graça aqui ó lembra pra vocês que você pode comprar com moedas mas pra mostrar como é que é me deram de graça ali toque em max e gaste uma bolha para recarregá-lo instantaneamente ah eu gasto uma das bolhas que eu tenho pera aí mas eu posso fazer isso o tempo inteiro? what? ah tá mas eu gasto movimento ei 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 ah tá eu posso gastar meus movimentos digamos assim minhas jogadas para recarregar o poder dele também interessante cara tem umas paradinhas aqui nesse jogo que eu estou curtindo demais isso ali serve também para eu às vezes me livrar né de uma bolha ah tenho duas da mesma cor tipo agora ali e a amarelinha não tinha muita utilidade eu podia ter gasto para recarregar o poder dele já que eu jogar ali só ia ocupar espaço mesmo interessante também muito legal tá verdinho pior que eu vou gastar bolha aqui ó nossa veio amarelo cara gastar também porque não vai ter utilidade tá agora tem um azul beleza é que o amarelinho ali não tinha utilidade cara era ridículo eu usar aquilo ali tá esse aqui agora o verdinho não dá para jogar lá para trás né não ele não vai lá então vai ter que ser aqui beleza tem azulzinho vou jogar aqui que daí já usa aquele poderzinho que estava ali agora vamos de verdinho aqui e já era GG lembrando que pelo visto os movimentos extras que você tem se terminou a fase sobrou movimento isso te concede mais moedinhas entendeu então você vai ganhar mais moedinhas e tal que as moedinhas servem para quê é só para comprar o poderzinho do cachorro a hora que eu quiser eu tô achando que é isso que eu não vi outra utilidade por enquanto tá deixa eu ver para a vida que é o quê é que eu não sei quero ver a hora que começar a perder vida quanto tempo leva para recargar uma vida e tal estou curioso para ver essas coisas vamos colocar lareira vamos lá lareira ali para não passar frio no inverno ficar aconchegante o local maravilha e vamos seguindo em frente o que eu tenho grátis aqui reforços vamos testar vamos ver um reforço grátis aqui esse negócio ali ó tem uma terceira bolha disponível o louco aí é maneiro like isso me dá mais opções né na game play porque daí eu não dependo só de duas combinações que vão às vezes até ser as mesmas sabe tipo às vezes tem duas da mesma cor vai ser mais difícil provavelmente dizer que você vai ter três da mesma cor né vamos trocar aqui ok ó ó ó ó ó olha a jogada de mestre ali pronto liberei o último gatinho GG é só liberar os gatinhos você não precisa necessariamente destruir estourar todas as bolhas a missão é liberar todos os gatinhos e os cachorrinhos aqui eles gostam dos gatinhos né eles se dão bem os cachorrinhos estão ajudando aqui os gatinhos legal toque entre três bolhas no super atirador obter ah ganhei ganhei aí pra ter a hora que eu quiser usar essas coisas eu recomendo gente tudo esses joguinhos assim não gasta esses poderes que você ganha guarda porque vai ter fase mais pra frente que você vai precisar colocar luzes vamos lá vai aumentar a iluminação vai ficar mais bonito é não senti diferença na iluminação mas ficou bonito vamos lá nível 10 agora galera ó não vou ativar ó posso ativar ou não não vou ativar só vou gastar esse tipo de coisa lá pra frente quando eu tiver alguma fase assim que nossa tiver impossível beleza deu uma dica acabei pulando sem querer mas ok beleza não deixa eu trocar esse aqui opa aí ó cara às vezes você dá uma miradinha assim sabe você dá aquela você testa assim opa deixa eu pegar nesse cantinho e vai faz aquele ajuste mais refinado ali cara verde aqui pra mim não tem eu vou dar pro cachorro aqui mais uma verde eu vou dar a bolinha com o cachorro agora tem uma azul é que aquelas verdinhas não adiantava eu ia jogar elas aqui não ia servir pra nada só ia ficar trancando canto então é melhor eu dar pro cachorro a bolhazinha de uma vez do que ficar ali né ó boa ó a vermelhinha não tem como eu acertar uma vermelha das vermelhas lá em cima então eu entraria pro cachorro isso aqui vamos acertar ali foram todos os gatinhos estão a salvo hehehehe maravilha vamos lá galera muito boa musiquinha do jogo também beleza nível 10 concluído vou até aumentar um pouquinho o volume do jogo pra vocês galera pra vocês poderem ouvir um pouco melhor tá ó talvez vocês vão poder ouvir um pouco melhor agora vamos lá vou colocar agora uma cama de gato ô rapaz é que legal cadê ó a caminha de gato ali só conhecendo o gato ele não vai querer usar isso ali ele prefere uma caixa de papelão ou ficar no chão mesmo porque gato é assim né você compra uma coisa mó bonitinha olha só o presentinho mesmo eu sei o gato é é nem queria hahaha gato é assim né eu gosto de gato eu tenho gatinho inclusive e a Billy se ela aparecer aqui eu mostro no vídeo pra vocês quem quer conhecer a Billy minha gatinha vai lá nas minhas redes sociais que vocês encontram foto dela tá procura lá principalmente no meu instagram link na descrição quem quiser conhecer minha gatinha olha a Billy eu tenho uma gatinha aqui no meu apartamento mas o meu xodó mais xodó de todos é o meu cachorrinho que não tá aqui comigo fica na casa dos meus pais que é cachorrinho dos meus pais lá né da casa deles mas é é meu também eu amo ele que é o Goku quem não conhece visite o meu instagram que você vai ver muitas fotos dele porque eu eu posto muita foto dele quando eu posto eu não posto muito no instagram mas quando eu posto eu posto foto dele ele é a coisa mais linda que tem vamos lá ótimo eita preula aquelas reação em cadeia assim bravíssima né nossa falta azulzinho aqui agora já era GG tranquilex beleza nível 11 mais 37 moedinhas vou acumulando essas moedas né uma hora a gente descobre uma utilidade se tem alguma utilidade a mais do que a gente já tá sabendo colocar um fonógrafo ou decorações colocar decorações né olha o quadrinho dela com o cachorro tem que colocar um com os gatinhos também tadinho dos gatinhos ela não tá salvando eles tá eu posto um vídeo pra ganhar moedas grátis ah então o jogo tem sistema de anúncio pra você assistir se você quiser like legal ah mas eu tô achando que ele vai ter anúncio no meio do gameplay assim no menu uma hora viu tá lá qualquer compra remove anúncios eu tô achando que esse jogo vai ter anúncio depois sabe tipo anúncio pipocando na tela eu tô achando que vai sinceramente eu vou assistir um anúncio aqui galera vamos ver vamos ver o que que vai me dar aqui de de recompensas tá vou ver com vocês um anúnciozinho esse Myth Wars e Puzzles esses jogos assim de cartinha pra celular são legais ele é de cartinha mesmo ah não é bem é é de cartinha mas é eu joguei jogo assim já no canal teve um que eu joguei uma vez né que era legal cara era legal esse joguinho de legaturas assim que tem personagens meio RPG sabe eu joguei joguinho assim e é bacana quem sabe uma hora eu trago outro canal aqui ou continue aquele antigo lá também né eu não lembro o nome agora alguém 50 moedinhas maravilha só pra testar pra gente saber como é que funciona né vamos pro nível 12 agora estoure bolhas para recarregar Buddy Buddy ativará uma habilidade especial quando tiver totalmente carregado ok vamos lá beleza estourei bolha recarregou o especial dele que é uma bombinha é uma bombinha vamos lá ó é uma bombinha que destrói o que tem ao redor maneiro legal vamos lá agora o azulinho ali não azulinho ali não verdinho aqui beleza que aí eu libero o gatinho né a missão aqui é libertar os gatinhos agora aqui agora o e agora ah o verdinho aqui o verdinho aqui eu libero os roxinhos que estão ali embaixo maneiro agora só tem azul eu vou usar aqui então que eu já limpo um pouco o caminho né mais azul vou dar pro cachorro esse aqui roxinho né eu tenho aqui um cara muito fofinho esses gatinhos né um gatinho ali roxinho azul eu consigo colocar lá no meio? consigo GG boa eu libero bastante ali amarelinho vou jogar ali aqui fiz um verdinho agora não tem verdinho mas não faz mal que eu vou usar o roxinho aqui ó e GG já era liberei todos os gatinhos eu espero que eu esteja ajudando vocês com você com algumas pequenas dicas conforme eu for jogando tá galera para quem é mais novato em jogo de de bolha então quem sabe vocês já pegam algumas dicas minhas aí para vocês se darem bem no game o que nós vamos fazer? instalar um armário na parede mas beleza tem um armário na parede mas tem um troféu ali um cálice vou colocar isso aqui quero ver como é que é um armário na parede é que tem um troféuzinho um cálice que fica lá no armário da parede ah legal armariozinho embutido né vou continuar jogando com esse cachorrinho secundário aqui segundo o cachorrinho né vamos lá acho que eu vou começar com não acho que o vermelhinho vai fazer mais estrago né ou não não marromeno né esse aqui vai liberar ali ok a navizinha vai o mais alto que ela puder é isso? parece ser né opa deu para jogar lá maravilha fantástico vamos lá ó ó ela vai o mais alto possível ô rapaz topzera opa ah tá certo mas não tinha como ah fiz nhaquinha ali vou jogar nos azuis aqui conforme a navizinha eu consigo fazer ela subir ela vai liberando vai também é bom né fazer o cachorrinho que tá na navizinha subir ali e todos os gatinhos liberados boa 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 essa personagem aqui parece tipo Frozen né tipo aquelas princesas e tal do Frozen né o visual dessa aqui parece muito né vamos lá o que que eu posso instalar agora fonógrafo só o fonógrafo? então tem que instalar o fonógrafo ok instalei ali para ouvir uma musiquinha clássica retrô e agora construir uma estátua de um cachorro um cachorraço ali parece soldado ali vamos lá então bora lá galera eu acho que vou terminar esse cenário com vocês hoje aqui viu acho que eu vou fazer 100% dele aqui usa bolha arco-íris para combinar bolhas de qualquer cor tá grátis então vamos pegar ah essa aqui onde eu jogar ela vai ela vai causar oh louco bicho eu posso usar mais uma grátis? ah então vou usar se é grátis eu estou dentro né olha dá para usar mais uma grátis? hahaha mas é nóis bora só se embora então ó nossa mas que apelação né rapaz vamos lá vamos ativar pior que é assim que quem gastar dinheiro real no jogo se sente viu você pode simplesmente pum 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 passando fase não está nem aí mas também é uma nota né porque esses jogos tal eles oferecem a opção de você gastar dinheiro e ficar tudo mais fácil sim mas ao mesmo tempo também é tipo 500 reais e as vezes não dá para fazer tanta coisa assim com aqueles 500 reais que você gastou entendeu? as vezes nem é lá grande coisa bola colorida pode ser combinada com bola de ah tá deguei 3 agora para poder usar em outras fases legal mas lembrando guardem essas coisas aqui mais tarde pode ser que você fique pode ser não vai acontecer você ficar preso em alguma fase e essas coisas aí serem cruciais e mesmo quando você ficar preso em alguma fase tenta algumas vezes antes sabe tipo repete a fase não vai saindo usando de primeira ah ficou difícil já estou usando humm eu não recomendo fazer essas coisas deixa eu até ver aqui na loja o que aquele pacotão de 500 dá para a gente vamos dar uma bi zoiada aqui vamos bater um zóio aqui cadê o de 500 mango aqui olha ele dá 24 horas de vidas ilimitadas mas só isso que miséria hein 500 mango bicho é 500 reais meu querido só uma hora uma hora só um dia de de vida infinita você está brincadeira comigo eu acho pouco gente eu acho que então mas você sabe o que é que eles faziam isso justamente porque para incentivar a jogar porque se também fosse barato o que ia acontecer a pessoa ia ficar comprando e dane você ia ganhar ali já e não está nem aí entendeu tem isso né tem isso aí vamos lá maravilha e agora tropinha e agora vamos lá ah tem o amarelinho ali eu vou jogar amarelinho pera aí ó só ó só azul se eu jogar azurzinho aqui ah será que eu entro lá ô rapaz era isso que eu queria fazer lá aí ó ô derivative pega vem o amarelinho ah não veio o amarelinho né eu vou usar o verdinho aqui mesmo então tá bom também e agora tem um verdinho aqui Agora tem dois Coitadinho avulso ali, né? Esse aqui E aquele lá Ah, o jogo pelo menos é bonzinho, né? Manda da cor que eu tô precisando Ah, bom! Ah, bom! Beleza, então Mais uma coroazinha Mais moedinhas pra conta E vamos lá Relaxante jogar um joguinho assim É, por enquanto, né? Enquanto tá fácil Colocar plantas verdes Legal Olha, gente Como tava no começo isso aqui vazio E agora tá bem Bem decorado já, né? Instalar um candelabro Olha só Uma iluminação superior A gente vai colocar Então aí, vamos lá Jogar aqui E vou com esse cachorrinho ainda, tá, galera? Esse primeiro cenário é rápido de concluir, hein? Meia horinha que a gente vai terminar Esse primeiro cenário Eita, tem umas minas ali, hein? Tem uns negocinhos petudo ali Espetudo Tem uns negocinhos... Ai? Ok Cor que vem Ah, mas só vem roxo também, né, Jogo? Aí você me quebra, né? Mas daí você me quebra, né, Jogo? Vou dar pro cachorro Vou dar pro cachorro de novo Ah, bom! Agora vem o azul Ah, bom! Cara, essas bolinhas Esses negócios espetados ali O que eles estão fazendo? Tem coisa que a gente vai aprendendo Conforme vai vendo acontecer Quando ele cai Será que ele destrói as outras bolhas? Será que é isso? Talvez Porque ele tem uns espetinhos, né? Os espinhos Partes pontiagudas, né? Essa é a palavra correta Ok E agora Podemos fazer a tarefa Ah, não podemos não Precisa de duas coroas Oh, desbloqueei agora uma cachorrinha Que linda Destrói as bolhas A Lola Ih, rapaz Ainda bem que não é o Cebolinha Falando Gravando esse vídeo aqui Mas é beleza Bora lá Tá, normal Ela vai ativar Conforme a gente é ok Tá tudo bem O poder dela é um foguetinho, galera Um foguetinho É um foguetinho Olha, eu tô curioso Pra ver essas Vou dar uma bolhazinha pra ela Mais uma bolhazinha pra ela É, eu tô curioso Pra entender melhor Como funcionam Essas bolinhas metálicas Pontiagudas ali Você pode Pra movimentar as bolinhas As bolhas Você pode ou tocar lá em cima Ou você pode segurar Embaixo o seu dedo Pra ir ajustando Quase como se fosse um estilingue Entendeu? Que é o que eu prefiro fazer Na maioria das vezes Tipo agora Eu usei o dedo ali embaixo E fiquei Digamos, pela parte de trás Eu fiquei ajustando É, vou ter que jogar aqui Ok Ah, olha o foguetinho Vai pra cima ali E faz uma bagunça Pô, mas só verde Aí você me quebra, né, jogo Azurzinho Ah, bom Aí, maravilha Não dá pra ir lá no fundo? Dá, né? Vai... Aí, ó Faz aquele ajuste Bem delicado Que aí você consegue Muitas vezes Que você tá tentando ali Não tava dando certo Ó, isso aí, ó Ah, não! Era pra ter passado! What? Gente, ali o jogo Me sacaneou, na moral Era pra ter passado, velho Mas ok Beleza Foi um movimentozinho A mais que eu tive que fazer Não é o fim do mundo também Ok, 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 ok Vamos lá Nível 17 concluído Foram 17 níveis Então pra gente fazer um cenário aqui No caso desse aqui, né Agora colocamos o candelabro E... Estamos com o cenário concluído Pronto Reformado E agora? Opa! Veio um baúzinho Vamos abrir o baúzinho? Vamos abrir Ó, veio poderzinhos ali Sem moedas Ok Legal Área concluída Fiega Agora mostrou o que? Toda a nossa evolução aqui? É Olha que legal Tudo sendo reformado Colocado Tudo brilhando ali agora Isso aí Nova área agora Galera Que a gente vai poder desbloquear Isso aqui Eu acho que eu deixo Com o próximo vídeo Ou a gente dá uma olhada Aqui agora Deixa eu ver O que é essa nova área Nova área A gente vai poder desbloquear Bora Ó Essa nova área aqui É a sala de jantar Legal Isso aqui então A gente vai continuando Aqui as fases Pra ganhar mais coroas E ir melhorando Aí depois tem outros cenários aqui Legal Maneiro Galera Gostou do vídeo? Taça com o seu like Compartilha Comenta o que você achou do game Você gosta desse tipo de jogo? Quer continuar gravando vídeos dele? Comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês Eu gostei Por mim eu jogava mais Mas eu quero saber por vocês aí Beleza? Galera Abração Até mais Tamo junto e Pum Tchau 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 Tchau